O governo federal continua fazendo uma checagem nos cadastros do Bolsa Família. Até o mês de julho, 934 mil beneficiários em todo o Brasil foram cortados do programa por irregularidades no cadastro. Só no Piauí, cerca de 3 mil pessoas já foram desligadas. Mais informações agora com Júnior Medeiros. Em todo o país, cerca de 21 milhões de famílias são beneficiadas com o programa do Bolsa Família. São milhares de pessoas que vivem situação de vulnerabilidade social. Aqui no Piauí, mais de 622 mil famílias são beneficiadas com o programa, recebendo cerca de R$ 665 por mês. Desse número, 2.257 famílias foram cortadas do programa por apresentarem alguma irregularidade no cadastro. A coordenadora do Bolsa Família aqui no Piauí, a Fernanda Soares, tem mais informações. O programa passou até retomar alguns critérios que já existiam anteriormente e também foram definidos novos critérios. E um desses critérios é justamente que a família que receba o benefício, apenas um membro, ele pode ser o titular, o que aconteceu em um momento anterior. Muitas famílias, havia no mesmo grupo familiar, mais de uma pessoa que recebia o benefício, o que é irregular, porque o benefício é por família. Outros aspectos também que contribuem para que esse usuário, essa família não esteja recebendo benefício, pode ser, por exemplo, a não atualização cadastral, porque é necessário que a família passe até no máximo 24 meses sem atualizar as informações, como mudança de endereço, mudança no grupo familiar, nascimento, opte e outros. E também descumprimento das condicionalidades do programa Bolsa Família, porque o programa Bolsa Família, ele tem algumas exigências, onde, por exemplo, se aquela família não cumprir determinadas responsabilidades na área da saúde, como, por exemplo, vacinação das crianças, acompanhamento pré-natal, acompanhamento nutricional, ou, no caso da saúde, a questão da frequência escola mínima, essa família tem uma repercussão no benefício. Essa nova proposta do programa Bolsa Família é que ele deve ser realmente destinado ao público que está em situação de pobreza e extrema pobreza. Então, como que a gente faz para definir, por exemplo, a família que está em situação de pobreza? Ela tem que ter uma renda per capita. A soma da renda dos indivíduos da família, dividida por seus membros, tem que dar igual ou inferior a R$ 218,00. E a extrema pobreza é igual ou inferior a R$ 109,00. Então, você veja que são pessoas realmente que estão muito vulneráveis. Por enquanto, essas são as informações. Júnior Medeiros para a TV Antena 10.